E o que seria só mais uma pescaria entre os colegas ficou marcado para Beto Gaspar como um presente que dificilmente ele vai esquecer. Morador da cidade paranaense de Porto Rico, o arquiteto e o guia de pesca Silvio Rezende conseguiram encontrar três cobras sucuris e três onças pintadas nadando no rio Paraná. Esses flagrantes foram feitos pela dupla enquanto os dois pescavam ontem. As três onças estavam atravessando o rio a nado quando foram filmadas pelos pescadores. Já as sucuris foram encontradas entre galhos e agapés ali na margem do rio. Todos os animais foram vistos em uma ilha próxima do município, que é localizado na divisa com o Mato Grosso do Sul. Vamos ver esse momento bonito aí da natureza. Olha aí pessoal, para quem gosta de cobra aí, uma sucuria aqui no rio Paraná. Que coisa linda, estamos aqui a dois metros dela. Mansinha, mansinha, mansinha. Que legal, olha ali. Você está doido, moço. Aí ó, sucuri, rio Paraná. Porto Rico, Brasil, mundinho. Tchau, obrigado. Acredite se quiser, outra sucuri. Ali ó, outra em outro lugar. Você está de brincadeira, mano. Que um lindo a sucuri, moço. É um pouquinho maior que a outra. Olha ali, gente. Eu não estou acreditando no negócio desse. Não, mano, deixa ela quieta. Outra sucuri em outro lugar, cara. Duas sucuri no mesmo dia. É brincadeira. É um lindo a sucuri, né? Lindo a sucuri, moço. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Venosa. Puta que lá merda. Mané, você sai daqui, moço. Essa cobra é muito grande, cara. Pode filmar aí. Aí, pessoal, terceira sucuri do dia. Mas essa aqui é muito grande. Essa aqui é muito grande demais. Cara, que cobra gigantesca, moço. Que mansinha, mané. Mansinha, ela mora aí. Caramba, essa é grande. Terceira sucuri. Cara, que privilégio. Difícil de já ver uma. Imagina três. Terceira de hoje. Coisa linda, gente. Olha aí. Pessoal, que bênção de Deus. Depois de três sucuri, ó. Três onças pintadas. Três onças pintadas. Eu não estou acreditando no negócio desse. Dá bruta, dá braba. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Uma, duas, três onças pintadas atravessando o rio, cara. Ah, eu não estou acreditando. De nada, hein? Olha isso, gente. Três onças pintadas. E três sucuri. Filmamos três sucuri hoje e três onças pintadas. Olha o tamanho dela do seco agora. Tá de brincadeira. É, tá aí uma coisa que eu queria ver.